Sabadão no ar, então, como vocês já sabem, já é tradição aqui no canal, é momento de eu responder as perguntas enviadas pelos meus patrões, os membros do sexto round, os wrestlers All-American. Escolhi três aqui, mais quentes, né? Mas falando do atual momento, então vamos a elas. Começando aqui com uma pergunta enviada pelo Humberto Aprilli, que é selo roxo. Tamo junto, Humberto. Comenta sobre o sucesso do Fedor como treinador e com quem deve ser a sua luta de despedida. Pois é, a luta de despedida do Fedor em Melianenko tá marcada aí, pelo visto, pro dia 23 de outubro. Vai ser o primeiro evento do Belator na Rússia, né? Em Moscou. E por que pelo visto? Por que não estamos confiantes que essa de fato vai ser a despedida do Fedor? Porque eu já assisti uma despedida oficial, uma luta de aposentadoria do Fedor. Com direito a confete, homenagem, Vladimir Putin, presidente da Rússia na primeira fileira, cantoras e tudo mais, né? E foi em 2012 contra o brasileiro Pedro Rizzo. Ele nocauteou o brasileiro, eu lembro de cobrir essa luta. E aqui a gente tá 10 anos depois, quase 10 anos depois, falando sobre uma nova despedida do Fedor. Que tá com 44 anos, mas é daqueles viciados que não consegue largar, né? Então vamos ver se no dia 23 de outubro ele larga o osso de fato. Ele que tem cargo público na Rússia, presidente da Federação de MMA, embaixador do esporte e tudo mais. E agora também, né? Já tem a próxima carreira completamente alinhada, que é de treinador. Inclusive, dois dos maiores nomes do Bellator são pupilos, né? Treinados pelo Fedor. O Vadim Nenkov, atual campeão dos meios pesados. E o Valentim Moldavski, que nessa sexta-feira conquistou o cinturão interino do peso pesado. Venceu o Timothy Johnson, né? Eu comentei a luta ao vivo na Fox Sports. Mas os pupilos do Fedor podem fazer ali a hegemonia das duas categorias mais pesadas do Bellator. E o Fedor é sempre muito orgulhoso, tá sempre no corner dos caras. Ontem, no corner do Moldavski, tava Fedor Emelianenko e Vadim Nenkov, né? Um corner estrelado. Então, assim, ele não consegue fazer só pra ele. Ele consegue passar o conhecimento, né? A didática, acompanhar no dia a dia ali. O que é, pô, uma grande característica, né? Nem todo grande lutador vira um grande mestre, um grande professor. Tem a didática. E o Fedor Emelianenko tem isso. E pode muito bem a ser ele, que na minha opinião é o maior peso pesado da história do MMA. Ser um grandissíssimo treinador, um grandissíssimo técnico. E preparar as próximas gerações russas, né? E quanto ao adversário do Fedor Emelianenko, no dia 23 de outubro. As principais opções são. Júnior Cigano, que foi dispensado pelo UFC, tá sem contrato. É um peso pesado desse campeão do UFC. Histórico, também já veterano, faz todo sentido. O Alistair Overin, mesma coisa, né? Um cara muito conhecido. Ele já teve pra lutar com o Fedor Emelianenko várias vezes. Inclusive, no GP do Strikeforce vencido pelo Daniel Cormier. O plano era que Fedor Emelianenko e Alistair Overin se enfrentassem, né? Acabou que os dois perderam. Na verdade, o Alistair Overin venceu o Verdun, mas acabou lesionado e foi substituído pelo Daniel Cormier. Então, essa luta histórica faz todo sentido, mas o Overin assinou com o Glory. O torneio de kickboxing, trocação. Não sei como seria essa liberação. Outra possibilidade é o Josh Barnett, outro também rival histórico do Fedor Emelianenko dos tempos de Pride. Então, é mais ou menos a mesma idade, mesma quilometragem. Então, pra ser a luta de desfecho, faz sentido um cara da mesma geração do Fedor Emelianenko, né? O Josh Barnett, que foi um dos maiores pesos pesados dos tempos do Pride. Chegou a ser campeão peso pesado do UFC também lá nos primórdios. Foi pego no exame anti-doping. Então, tem toda essa narrativa. Mas a última possibilidade, se eu fosse o presidente do Bellator, Scott Coker, dependendo da grana, claro, eu miraria nessa possibilidade, se chama Anderson the Spider Silva, que está sem contrato com o evento de MMA, né? Desde que rescindiu com o UFC. O contrato dele com o UFC acabou. Tá quente, pegando fogo por causa da luta de boxe. Venceu o Julio Cesar Chaves Jr., né? Um ex-campeão mundial de boxe. O mundo todo tá celebrando esse grande feito do Anderson Silva, um cara vindo do MMA, vencendo um campeão mundial de boxe. E faria um barulho tremendo. Imagina você botar Anderson Silva versus Fedora Emelianenko na Rússia. Tem a diferença de peso, né? O Fedora Emelianenko. Mas o Fedora Emelianenko não é um peso pesado, muito grande, muito pesado. Sempre lutou com 103, 104, 105 quilos. E o Anderson bateu 86 quilos pra luta de boxe. Mas dá pra esticar a corda até uns 90 e pouco. Então, não acredito que seria uma diferença tão brutal assim. O Anderson é mais alto e tem envergadura superior ao Fedor. E é mais rápido, mais habilidoso. O Fedor não vai botar o Anderson pra baixo também, que aí, de repente, a diferença de peso falaria mais alto. Então, assim, é uma luta que faz total sentido. Duas grandissíssimas lendas do MMA que trariam muita atenção pro Bellator. E certamente captaria a atenção do mundo. Eu, se eu fosse Scott Coker, dependendo da grana, eu tentaria fazer essa. Passando aqui pro Pedro Leal Correia, selo marrom. Tamo junto, Pedro. Obrigado aí por estar há mais de seis meses com a gente. Petsch se despediu do UFC com duas vitórias seguidas e chegou com moral na PFL. Depois de duas derrotas no evento, teremos chances de vê-lo no octógono novamente? Pedro, é verdade. O Petsch foi a maior contratação da PFL junto com Fabrício Verdun e com Rory McDonald pra essa temporada. Chegou com pinta de favorito pro torneio dos leves. E levou duas tacas, né? Perdeu claramente pro Clay College, que é um cara que não vingou no UFC. É um pugilista bom, duro e tal, mas que não fez sucesso no UFC. Evoluiu e tal, mas perdeu claramente. E perdeu ontem, na sexta-feira, pro Rauch Manph, o brasileiro, striker, gaúcho, né? Muito bom também. Foi decisão dividida, mas, na minha opinião, o Rauch venceu com tranquilidade. Tranquilidade? Não é tranquilidade, mas, assim, venceu claramente a luta. Então, o Petsch encontrou, bateu no muro ali na PFL e o preço das ações dele baixaram, né? O Petsch já é um cara que, deixa eu só conferir a idade dele, 34 anos, daqui a pouco tá fazendo 35. Então, assim, das três, uma. Ou ele não levou o desafio da PFL a sério, né? Achou que um nome fosse levar e teve um choque de realidade. Ou ele já tá numa descendente clara, né? Física, técnica, até de motivação, né? Saiu do UFC, de repente não tá tão motivado. Ou o nível de competição na PFL é bem maior do que se esperava, né? Porque ele venceu o Donald Cerrone e o Alex Morono nas duas últimas lutas dele e tal. Mas, de qualquer forma, o Petsch tá num nível de atuação bem abaixo do auge dele do que a gente tá acostumado. E tá claro que, assim, ele não vai se criar na PFL. Se ele não vai se criar na PFL, a chance dele voltar no UFC, ser recontratado, o Donald White pagar pra um cara já com mais de 35 anos e com esse retrospecto é zero, né? A questão é se o Petsch vai ter motivação pra seguir marchando. Porque a temporada dele acabou, ele tá eliminado do torneio, né? Não passou de fase. Então, ele vai ficar parado aí até ano que vem, pra ano que vem entrar de novo no torneio da PFL. E vão liberar ele, porque ele é caro. Vamos ver, mas ele tá num momento que as ações do Petsch estão bem, bem baixas no termo de valor. O Articópia, que é Silo Azul, tá com a gente há dois meses, manda a seguinte pergunta. Tem uma preocupação clara sobre um possível encontro entre Kyla Harrison e Amanda Nunes. Temo que a Kyla demore pra assinar com o UFC e quando assinar, a Amanda já pode não estar mais em sua total fase dominante. Abraço de Belém do Pará. Um grande abraço, meu amigo, pra Belém do Pará. A Kyla Harrison, de novo, amassou mais uma menina, assim, de Dandoa, na sexta-feira, na PFL, né? Fez parecer fácil. A Dandoa tentou, ali, desesperadamente, como solução, fazer guarda contra Kyla, né? De repente, arranjar alguma coisa. E a gente viu, de novo, o lastro, a diferença de competição física, técnica, de treino, né? Uma menina que, porra, é destaque no judô desde 7, 8 anos de idade, bicampeã olímpica, né? Ela tá, tecnicamente e fisicamente, muito acima de 99% das meninas. A Kyla Harrison, agora, com 3 anos de MMA apenas, já tá 10-0, sem uma competição difícil. Ela, tipo assim, de sofrer, de sangrar, de quase perder, ela ainda não passou por essa experiência. Ela passou, agora, pra semifinal do GP, ela favoritíssima. Na final, provavelmente, ela vai pegar a Larissa Pacheco, que é a menina mais dura da PFL, fora a Kyla Harrison, né? Que tá nocauteando todo mundo, é jovem ainda, é grande pra categoria. A Larissa Pacheco poderia dar trabalho pra Amanda Nunes, se tivesse no peso pena do UFC. Poderia dar trabalho pra Cris Borges, se tivesse no peso pena do Bellator. Só que, ainda assim, elas já se enfrentaram duas vezes e a Kyla ganhou as duas, né? Ela não finalizou nem nocauteou a Larissa. A Larissa é uma sobrevivente contra a Kyla, o que é raro, tá? Foi uma luta de 3 rounds e uma luta de 5 rounds e elas devem se encontrar na final de novo. Tudo leva a crer isso desde o início, quando o torneio foi montado. Agora, a questão é, o contrato da Kyla Harrison termina com a PFL no final do ano. Se ela confirma o favoritismo, vence as duas próximas lutas, ela tá deixando bem claro. Eu quero um nível de competição maior, eu quero progredir na minha carreira. Ela é esse nível de competidora psicopata, né? Ela não quer ficar onde ela tá, por mais que ela vá ganhar um milhão de dólares se ela conquistar o GP. E aí já tá nessa guerrinha de grana, né? Ela tá dizendo, se o Dana White pagar o que eu quero receber, eu estou no UFC no final do meu contato com a PFL. E o Dana White já tá dizendo, não sei se ela quer vir pro UFC mesmo, ou seja, tá pedindo muito caro, moça, aceito o que eu quero pagar. Então eles vão ficar nessa ristinha, mas o drive da competidora Kyla Harrison, acho que nem que ela tenha que botar a Viola no saco e receber menos pra lutar no UFC, eu acho que ela já no final do contrato, no começo do ano, no primeiro bimestre, no primeiro semestre do ano que vem, a gente já vai ver a Kyla Harrison no UFC, tá? A questão é, eles já vão jogá-la de cara contra a Amanda Nunes, com três anos de MMA, quase, né, não vai ter chegado nem no quarto ano, ou vão aquecer? Primeiro lugar, elas duas treinam juntas, né, na mesma academia na American Top Team, não fazem mais a sparring, não treinam, fazem o mesmo treino juntas, mas estão ali no mesmo ambiente, né? Ou vão aquecer a Kyla Harrison. E aí, de repente, no final do ano que vem, no início do outro ano, faz a Amanda Nunes e Kyla Harrison, né, com as duas quentes, vindas de vitórias e tal. A Amanda Nunes só tem compromisso esse ano, provavelmente, com a Juliana Penha defendendo o cinturão dos galos. Não sei se ela vai defender de novo o do peso pena, porque não tem tantas opções. Agora, sobre elas se enfrentarem, tem esse lance, né, a Kyla Harrison, por mais sinistra que ela seja, ela não tem o tempo de trocação da Amanda, ela não tem a mão pesada da Amanda, ela não tem a movimentação em pé da Amanda, não tem o que ir de luta, experiência de octógono, né, malandragem. Então, não chuta a Kyla Harrison, a Amanda chuta bastante. Então, tem todas essas diferenças que a Amanda pode usar, né, um arsenal muito maior contra a Kyla Harrison, que é nova no esporte. Agora, a Amanda para essa queda, essa força. Kyla Harrison é bruta, né, ela para essa brutalidade, esse ground and pound, esse judô ali por cima, essa chave de braço, também é uma outra questão. Hoje, já seria uma luta muito embaçada para as duas. Se a Kyla Harrison tiver mais tempo e a Amanda tiver mais tempo, mais perto do final da carreira, pode ser que aconteça isso que o amigo Articópia está falando, né. Mas, hoje, se elas se enfrentassem hoje, eu acho que a Amanda tem mais elementos, né, um chute na panturrilha, se bem que elas são treinadas pelo mesmo treinador, né, mais um chute na panturrilha, alguma coisa para tirar a Kyla Harrison do elemento dela. A Amanda tem experiência aqui de luta e jogo para isso. Mas está tudo levando a crer que elas vão colidir, sim, e se eu fosse apostar, já seria no ano que vem. Para mim, seria a Amanda 55 a 45, alguma coisa do tipo, mas é uma luta que todo mundo, com certeza, vai querer assistir. E olha só, você vai achar que eu estou de sacanagem, mas não, aconteceu de novo. O Renato não mandou outra vez o encerramento do vídeo, e por isso eu estou aqui fazendo, mas pode ficar tranquilo, porque dessa vez vai haver repercussões. Ele vai perder a folga desse final de semana, vai fazer a resenha do Fight Night, Volkov versus Cyril Gane, e amanhã, no domingo, então, está o Renato trabalhando no final de semana, folga suspensa, não dá para aceitar duas vezes seguidas também, não mandar o encerramento do vídeo. Agora você não, você está aqui com a gente, não perde uma, está sempre na pinta, na marca, e por isso eu te sugiro que, se você não é um wrestler all American, clicar no botão azul, que fica bem embaixo aqui do vídeo, e se juntar ao nosso clube de membros. Além de ajudar o sexto round a crescer, cada vez mais, produzir mais conteúdo, participar de quadros como o Fala Membro, mandando a sua pergunta, interagindo com a gente, você vai concorrer todo mês a belíssimas e exclusivas camisetas do canal. Pode ser essa aqui que eu estou usando, a que o Renato estava usando, ou qualquer outro modelo do nosso cardápio. Eu vou aproveitar que o espaço aqui agora é meu, e além da playlist do Fala Membro, com todas as edições para você acompanhar aqui em cima, eu vou deixar aqui embaixo o vídeo da minha última resenha, fazer um jabá também, um merchan para mim mesmo, beleza? Valeu, um abraço, e até mais!